Você sabe quais são os maiores concorrentes da Nutella aqui no Brasil? Se você ainda não sabe, eu vou te mostrar nesse vídeo. Nós vamos começar com a pasta mais conhecida do mundo, a Top Global, Nutella. Ela é feita de avelã, cacau em pó e leite em pó e outras coisinhas a mais. A maior concorrente da Nutella aqui no Brasil é a pasta de ovo maltine. Ela é feita com cacau em pó, canela e outras coisinhas a mais, além do pó de ovo maltine. Aquele pozinho maravilhoso que vem no McFlurry do McDonald's. Essa pasta é maravilhosa e é super crocante. Diamante Negro. Ela é uma pasta da Lacta, de chocolate. Ela é feita com cacau em pó, leite em pó, castanha de caju, chocolate, diamante negro e outras coisinhas a mais. Essa pasta é pra quem gosta realmente de chocolate intenso. Ela é super cremosa e levemente crocante. E o preço dela, comparado às outras, é bem mais barata. E a última é a pasta de Kit Kat. Ela é feita com massa de cacau, biscoito, ovo recheado e outras coisinhas a mais. Ela dá a sensação de que tu tá comendo real chocolate Kit Kat. Agora diz pra mim, qual foi a sua preferida?